Tá procurando jogos digitais de Xbox One com os melhores preços e confiança na hora de comprar, mano? Pois é, jovens, na CXB Games você pode comprar o seu jogo preferido sem medo de banimento, tá? Se você quiser saber mais, é só correr no link da descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. E aí, jovens, como é que vocês estão? Eu espero que 100% como sempre, né, mano? E é o seguinte, ó, hoje é dia da gente falar sobre um dos jogos mais aguardados da próxima geração de consoles que, por sinal, vai ser lançado praticamente daqui a uma semana mais ou menos, mano, tá muito perto, né? Demon's Souls Remake retorna de forma brilhante com a sua engine totalmente recriada do zero, resultando, é claro, em gráficos absurdamente fantásticos. E pra quem é familiarizado com a franquia, galera, sabe muito bem que a gente tem lá a opção, né, de personalização do personagem, onde a gente pode criar diversos tipos de protagonistas e, claro, aqui não é diferente, mano. Tirando, é claro, né, o detalhe impressionante que é os gráficos. Recentemente, galera, essa parte do game foi divulgada e junto com ela foi também mostrado um recurso incrível, mano, que é um modo foto totalmente novo pro jogador capturar os seus melhores momentos, né, entre os altos e baixos da morte. E o da hora, mano, é que entre tantos filtros que esse modo tem, existe um filtro pra deixar o jogo visuavelmente parecido com o do PlayStation 3, tá? Ou seja, mano, exatamente o original como o game de 2009. E não precisa nem lembrar tanto, né, jovens? Como muitos de vocês já devem saber, o jogo te dá a disponibilidade de personalizar muita coisa do personagem. É o cabelo, é o nariz, os olhos e até aplicar cicatrizes além de pelos e pinturas faciais. Só pra você ter uma ideia, mano, o diretor do game falou que o jogo permite que você escolha entre 16 milhões de permutações diferentes. Mano, olha que insano isso aqui, hein? Se a gente for parar pra ver, tem muito mais opção do que no jogo original. Enfim, vamos falar um pouco mais agora desse modo foto, né, que parece que tá fantástico também, velho. Uma coisa muito da hora que o jogador pode fazer é remover as armaduras e armas do jeito que ele quiser, tá? Na hora de tirar uma foto. E, claro, se você quiser tirar foto somente de algum cenário que você ficou maravilhado, né, mano? Porque difícil não vai ser disso acontecer nesse Demon's Souls, o jogo tá muito bonito, tá? Não tem problema, você pode remover o personagem e dar fotos. Além do mais, você pode escolher também, galera, poses e expressões diferentes do personagem. Uma coisa muito da hora também que eu achei top demais é os filtros que tem no jogo, mano. Você pode aplicar eles tanto no modo foto como na hora de jogar o game tranquilamente. Olha que da hora, velho. Incluindo um filtro muito, muito top, que eu acho que vocês vão aplicar muito esse filtro aqui, tá? Esse filtro vai nos dar a possibilidade de ajustar tanto o brilho, o contraste ou o nível de cor do jogo. Eu gosto muito de uma cor mais vívida, velho. Então, eu acho que vai ser muito legal ter esse filtro disponível pra gente. Ou, é claro, também, né, pra aqueles que querem deixar o jogo parecido com o visual do PlayStation 3, vai ter como você trabalhar nessa mistura de cores, né, de contraste, de brilho, pra deixar ele também mais bonito. Cara, esse jogo tá muito lindo, galera. A Sony recentemente disse que o game não vai ter ray tracing, tá? Pois é, jovens. Ela disse que essa tecnologia foi confirmada muito em cima da hora, né, quando eles estavam fazendo lá o projeto do jogo e tal. Portanto, não tinha como adicionar o ray tracing nessa altura do campeonato. Mas fala sério, né, galera? Que jogo maravilhoso. Que remake que é esse. Que obra de arte. Pra quem é veterana da série Souls, sabe muito bem desse sentimento de grandiosidade, né, mano? De alegria em ver um avanço tão incrível na versão clássica do Demon's Souls. Mas e aí, vocês estão ansiosos pra jogar o game? Porque eu tô demais, hein? Deixa aí nos comentários pra compartilhar isso com a gente. Lembrando que seu like é de extrema importância pro canal crescer e ser mais divulgado, tá? E se você ainda não é inscrito, você tá esperando o quê, meu fi? Já senta o tapão no botão de se inscrever aí e ativa o sininho pra você não perder nada por aqui. Um grande abraço, tudo de bom sempre e até a próxima, pessoal. Um grande abraço, tudo de bom sempre e até a próxima.